Sabe o que a gente faz quando precisa se animar? A gente canta. Não tem nada mais bonito no campo que batatas. Vamos, gente, todo mundo junto. Não tem nada mais bonito no campo que batatas. A fada dos dentes aceita trocados. Já chega! Eu cansei de você e suas baboseiras alternativas. Começou chato e já está doloroso. Eu vou à lanchonete pedir um balde de galinha frita agora. Pai, queremos liberdade, mas ela tem um preço. É difícil, mas é linda. É rara, mas existe. É perigosa, mas... Mas... Um quintal. Não tem nada perigoso aqui. Vem! Não! Não! Não, não, não. Joga pra cá. Joga pra lá. Eu nunca vi uma dança assim, desde que inventaram o purê de batata. É isso aí. Se acalmem, é só um bichinho. Vejam e aprendam. Dona Vespa, vê se se toque... Ai! Que dor! Ai! Me picou um montão de vezes! Ai! Tira o veneno que fica tudo bem. É, relaxem. Eu sou uma picada de Vespa. Eu sou tirou o veneno. Não é assim que se trata uma picada de Vespa. Eu tô pronto. Pra entrar em casa? Não, pra viver na floresta. Rápido! Pra Floresta da Liberdade! Onde podemos pegar frutas frescas das árvores e peixes dos riachos. Sem pagar nada e vamos viver ali! Tá bom! Tá bom! Onde é que é isso? Peraí, vocês estavam me seguindo? Eu, é... Vamos ficar na vizinhança. É quase uma floresta. Você come isso todo dia? Não, o que eu como é mais saudável. É a fonte de onde toda comida vem e pra onde ela volta. Promoção de mercado? Não, o solo. Vou provar. Que nojo! Ei, o cérebro! Eu posso cuspir? Desculpa, linguinha. Se vira e engole. O quê? Eu e minha galera não vamos digerir isso. Que galera, estômago? Eu tenho cinco vezes o tamanho desse corpo. Nem ver intestino. Cansei de você. Sempre jogando a gente. Qual é, gente? Vamos amar uns aos outros. Não, não podemos usar nada. Eu vou sempre pegar o outro. Não é pra comer a terra. É pra esfregar na pele, pra pegar as coisas boas. Obrigado. Eu pensei que meu estômago fosse socar meu cérebro. Quantas vezes a gente pode deitar assim e olhar as estrelas? Até que isso daqui é muito confortável. Só pra vocês. Dormir no chão dói muito mais do que milhões de garrafinhas rasgando as suas costas. Acho que deitou no Gumball. Essa vida nova pode ser muito chata, mas pelo menos passamos um tempo todos juntos em família. Obrigada por nos mostrar esse caminho, Batata. Vai, acerta ele! Eu sei o que parece, mas antes de dizer que é errado, você não quer provar? Não.